Cor e desespero, imprensa goiana chora ao vivo, diz que já tem meio ao pior, e o choro rola solto. Agora o Vila se despede de forma melancólica da temporada de 2024, com mais uma derrota na última rodada e mais uma pro Pai Sandu. Não é fácil não, mas o que o Vila conseguiu contra o Pai Sandu esse ano foi um empate, né, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. É galera, é esse o ano que você ouviu, a imprensa goiana volta a chorar, é, chorar ao vivo, inclusive falaram que já era freguês, que já esperava uma derrota. Olha ele, olha ele, é, em desespero total lá, a gente vai ver tudo isso. Isso aqui, mas antes do vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal, curte, é importante ter esse aparelho, se você curtir o vídeo, vai chegar em todo o Brasil e ver a potência do nosso futebol. Então quando você se inscrever, já ativa o sino de notificações, é assim que a gente postar vídeo, ele avisa você. Galera, se você já inscrito, verifique se está ativado o sino de notificações, beleza? Então já sabe, vou deixar o Pix aqui, dou aqui 5 reais, pra gente, a gente precisa da ajuda de vocês, a gente não tem patrocinador, o nosso patrocinador são vocês. Agora sim, então já sabe, curte, comenta aí o que você acha desse encerramento do país na Série B, no principal. Dá o play, produção. Não, eu não vou não. Bola cruzada na esquerda do Fernandes, olha o Tigrão, chacoalhão! Gol! É vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho, é do Vila, do Tigrão! Não me diga! ...do Fernandes, camisa número 15, na marca de 34 minutos do primeiro tempo, o Vila abre o placar em Belém do Pará, a enfiada de bola, na esquerda no toque do Gabriel Silva, buscou o jogo com o Igor, bateu cruzado, do Fernandes chegou batendo de primeira de chapa na linha de pequena área pro fundo do gol, a alegria é vermelho, é gol do Vila! Já avisei que vai dar merda isso. O Pai Sandu tá na grande área, vai bater pro gol, paulada! Pro gol do Pai Sandu! Corta a luz que deu errado, amigo! A bola não saiu e acabou dando de presente o gol pro jogador Esli Garcia! Caralho, maluco é brabo! Porra! A bola foi sobrada dentro da grande área pro Esli Garcia do lado esquerdo de ataque do Pai Sandu! Ele ajeita, dá tempo de trazer pra perna direita e dá uma sapatada na bola no canto esquerdo do goleiro dele! Júnior foi mal jogador do Vila Nova! Esli Garcia, Esli Garcia fazendo a torcida do Papão Viver! Um turbilhão de emoções! Tira a bola do Arbante e confira comigo no placar! Eurodísel, tecnologia a seu serviço! Que bobagem da zaga do Vila! O Pai Sandu empate a Esli Garcia! Um pro Pai Sandu, um pro Vila Nova! O Ananil poderia ter feito tudo ali naquele lance, menos perder a bola e foi isso que aconteceu! Aí o Esli Garcia, que é muito habilidoso, de frente, colocou a bola ali na bochecha da rede do lado esquerdo, defendido pelo Denis Júnior! Gol do Pai Sandu, tá tudo igual, um a um! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Pai Sandu chega, bola batida pro gol, rebateu o Denis Júnior! Lucas Maia no rebote, chacoalhou! Gol do Pai Sandu! Vai para três! 45 minutos no apagar das luzes, o gol da virada! O gol da vitória do Papão! Lucas Maia, o zagueirão! A bola batida de fora da área! Um chute forte pro gol! O Denis Júnior espalmou! A bola pegou uma curva! E o Lucas Maia, zagueirão, tava lá no rebote pra mandar pro fundo do gol! É o gol da virada! Lucas Maia! Agora Pai Sandu, dois Vila Nova, um! E a galera do Papão vibrou! A bola entrou! A rede chacoalhou! E o Vila sofre mais uma derrota do Pai Sandu! E aí é pra acabar com os piquis do Goiás, meus amigos! Era uma questão de tempo! O Pai Sandu merecia já algum tempo! O gol da virada e depois uma batida de longa distância! Agora há pouco a gente já falava! O Vila dá tanto espaço pro time do Pai Sandu! Que finalizou diversas vezes de média e longa distância! E a bola agora pega uma curva, um efeito muito grande! O Denis Júnior não tem culpa no gol! Ele rebate o chute fora da área! E o Lucas Maia que agora há pouco quase marcou o gol da virada! Agora sim! Valeu o gol dele! O Pai Sandu vai vencer de novo o time do Vila! É pessoal, vocês viram os gols aí! Quando tava uma derrota, eles pensavam que iam vencer! O Papão foi lá, virou pra cá! Agora a gente vai ouvir o choro deles! É, a lamentação! Inclusive falando que o Vila Nova já virou freguês! Praticamente falaram isso! Te liga aí! E mais uma vez, não esquece de deixar o like! ... em Belém do Pará! Pai Sandu 2, Vila Nova 1, Tigrão... É, Tigrão... Tigrão não fez a parte dele! A torcida do Pai Sandu dá um gol neste momento nas arquibancadas do Mangueirão! E o detalhe na saída de campo aí no estádio Olímpico em Belém! Pedro Henrique Geninho! Pois é, agora o Vila se despede de forma melancólica da temporada de 2024! Com mais uma derrota na última rodada e mais uma pro Pai Sandu! Foi sem querer, querem! E, pelo menos assim, eu arrisco até a dizer, viu, que dois pro Pai Sandu ficou até pouco de novo! Exatamente! O Pai Sandu mandou e desmandou em todo o segundo tempo! E aí o Vila que vencia o jogo! E aí acabou tomando um empate, a virada Pai Sandu 2, Vila Nova 1... Não importo mais o que estão fazendo comigo! Que eu não estou suportando mais! Não é fácil não! O que o Vila conseguiu contra o Pai Sandu este ano foi um empate, né? No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga! O restante foi só derrota! É dentro daquilo que eu já falava em relação à tendência aí do gol da equipe do Pai Sandu pelo que vinha jogando! Agora sim, a bola pegou uma curva, bicho! Mas pra mim, goleirão do Vila bateu o roubo! Pode tomar um gol, espalmar pra dentro da área um chute desse de longe, né? Assim, na minha visão, é claro que a bola pegou curva, mas goleiro foi de longe esse chute! Foi mal pra mim o Denis Júnior! Não pode espalmar não! No segundo tempo, um desgaste físico, ele também teve que fazer as mudanças, colocou os garotos O resultado dentro da normalidade, o Pai Sandu era o favorito a vencer O Vila lançou vários garotos A gente espera que esses garotos tenham mais oportunidades no ano que vem Pra gente ver com mais calma Mas hoje alguns já surgiram aí, o Léo Gama na zaga, o Igor na lateral esquerda No meu campo ali, o próprio garoto Carlos Miguel entrou No ataque o Pajé, o Gustavo Tomara que eles tenham mais oportunidade Mas dentro de uma lógica, deu o Pai Sandu Porque era um time mais completo do que o Vila Nova Bom galera, esse é o vídeo de hoje, deixa o like Inscreva-se no canal, curte, é muito importante você curtir nossos vídeos Ativar o sino e as notificações e ajudar a gente na campanha Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário Por isso que é importante você deixar o like Então até o próximo vídeo e fui! Valeu! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!